O presidente Donald Trump vai lutar muito, a gente vai lutar muito, ele ganha. O que vai acontecer no nosso querido Brasil? Vamos lá. O Brasil é diferente dos Estados Unidos. O Brasil, hoje você tem ditadores no Brasil. O Alexandre de Moraes é um ditador. Então nós temos ditadores no Brasil. O que acontece? No Brasil, o ditador pode fazer o que ele quiser, que o sistema finge de besta e não mostra que ele é um ditador. O sistema vai, prende o Martins, o Felipe Martins, sem nenhuma evidência, sem nenhuma prova, sem nada, e o cara está preso. Nos Estados Unidos isso não pode acontecer. Mas, Fábio, os Estados Unidos estão querendo prender o Trump? Sim, mas eles têm que contar uma historinha. Eles têm que inventar uma historinha. Nos Estados Unidos você não pode chegar e, ó, está preso. Não é assim. Eles têm que enganar muita gente. Eles têm que contar as historinhas para os babacas acreditarem. No Brasil não precisa contar uma história. No Brasil a Xandão mandou prender e é preso. É diferente. Como assim, Fábio? Eu não estou entendendo. Para que o presidente Donald Trump possa resolver o problema do Brasil, nós temos que formar um caso contra o cabeça de ovo. O que a doutora Ludmilla está fazendo, o que o Paulo Figueiredo está fazendo, o que as pessoas nos Estados Unidos estão fazendo, eles estão montando provas e mais provas contra o Alexandre de Moraes para que, uma vez que o Trump vença as eleições, ele tenha todo o processo para que ele siga esse processo. O presidente Donald Trump, ele não pode acordar na hora do café e falar assim, ó, vamos cortar a cabeça do tal em tal. Não pode. Ele tem que ter um processo, uma historinha, para que ele possa mostrar o porquê ele está fazendo isso. Presidente, eu venho aqui falar de um caso que não pode cair no esquecimento. Felipe Martins está preso há 139 dias sem a formalização de um processo, sem uma acusação formal, nada. Essa tortura é psicológica. A conta só vai aumentando. A conta só vai aumentando. Eu não estou fazendo ameaça, até porque eu sou um simples deputado, mas eu ando muito pelos Estados Unidos. Eu estou falando para vocês, em um dia o Trump resolve essa parada. Em um dia o presidente dos Estados Unidos, que será eleito, Deus quiser, em novembro, resolve essa parada. Vai dar merda. Eu estou falando, independentemente do que eu faça, eu estou falando, hoje é dia 26 de junho, vai dar merda. Está no caminho certinho. A sanha de vocês embebedados de poder só vai fazer a coisa ficar mais dolorosa. Obrigado, presidente. Então, ele resumiu aí, como a gente diz no Rio de Janeiro, ele mandou o papo reto. Mandou o papo reto, deu a letra. Não é isso? Ele deu a letra. E eu concordo com o Eduardo, quando ele diz, vai dar merda, porque vai. Só digo isso. Só digo isso. Vai dar merda. Então, o Eduardo Bolsonaro, ele diz claramente que isso vai dar merda. A juíza Ludmilla diz que vai dar merda. O Paulo Figueiredo também afirma que vai dar merda. E vocês que estão aqui estão vendo que isso vai dar merda. Agora, claramente que com a vitória do presidente, essa merda fica muito mais próxima. Muito mais próxima. E o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos? Vamos entender aqui, para você entender agora, como vocês mataram a charada. Você. Você que está aqui no meu canal, você matou a charada. Eu joguei a bola e vocês mataram a charada. Eu vou traduzir aqui o que a CNN está falando. Vamos aqui ver a CNN. Olha isso aqui. CNN. Vamos lá. Ele está falando. Vamos fazer uma analogia do antes e depois. Aqui a gente vê as eleições passadas e as eleições agora nos Estados Unidos. Para quem não participa das nossas lives de estudo e as pessoas não sabem, nós precisamos ajudá-los. Vamos lá. Qual o nome dessa área aqui, pessoal? Vocês que estão no meu canal, qual o nome dessa área aqui? Essa área. Essa área mais ou menos assim. Vocês lembram que essa área é chamada de Rust Belt. Rust Belt, que é o cinturão de ferrugem. O que é o cinturão de ferrugem? Cinturão de ferrugem é onde tinham as fábricas, as montadoras, as minas, tudo dessa área. Quem é o JD? O JD, ele é exatamente uma pessoa daqui, dessa área, do Rust Belt. Ele é alguém que cresceu na mina, nas fábricas. É um blue color. Então vocês têm que entender. Essa área aqui, onde o Biden... Está vendo que é tudo azul? O Biden ganhou nas eleições passadas? O Biden ganhou. Aqui é essa área onde, estrategicamente, na opinião sua e minha, foi a estratégia do presidente Donald Trump. A estratégia do presidente Donald Trump é focar naquela área. Aquela área. Não adianta ele lutar pela Califórnia. Não adianta ele lutar pelo Texas. Ele tem que ganhar ali em cima. Então essa foi a estratégia. Vamos continuar aqui, para você entender aqui. E qualquer pergunta você manda aí. Ele está dizendo que o Joe Biden ganhou as eleições e ganhou big naquelas eleições passadas. Aí ele está dizendo aqui, olha como está a situação agora. Tudo está indo para a direção do presidente Donald Trump. Olha só a situação do mapa atual. Ele ganhou apenas aqueles ali, ele já teria o caminho para 270. Ele teria 272 eleições. Olha aqui. Aí ele vem aqui. E acontece isso aqui que a gente está falando, né? Ele coloca Arizona. Está vendo? Arizona é amarelo. Vamos estudar o mapa. Ele faz uma análise que o presidente Donald Trump está ganhando em quase todos os lugares. Ele está perdendo Arizona, está perdendo em Pensilvânia e em Wisconsin. Então o que acontece aqui, pessoal? Mesmo sem Arizona, Pensilvânia e Wisconsin, o presidente Donald Trump ganharia as eleições. Porque 272 votos é o suficiente para ganhar as eleições. Lembrando a você que você precisa de 270 para ganhar. Então é algo, é muito impressionante que a CNN está dizendo que mesmo sem aqueles estados, o Trump já ganha as eleições. Mas fica pior ainda. Fica pior ainda. Escuta isso aqui. Então ele está dizendo, olha, você tem, como eu falei para você, Wisconsin, você tem Pensilvânia, que são toss-up. Toss-up seria que dá um swing state. Vai para um lado ou para o outro. Ele falou que Georgia já foi republicano. era do Biden, o Biden ganhou nas eleições passadas, agora está na mão do Trump. Toss-up state. That was a state Biden flip. Nevada, a state he won, leaning Republican. This is the dire straight for Joe Biden right now, on the first night of the Republican convention. Tomorrow is 16 weeks to election day. 16 weeks from tomorrow. Amanhã faltam 16 semanas para a eleição. 16 semanas para a eleição. E essa é a situação hoje nos Estados Unidos. We count the votes. It is tough to change a map like this. É muito difícil de você mudar o mapa como esse, com somente 16 semanas faltando para as eleições. E aqui é onde está a grande preocupação dos democratas. Pessoal, esse aqui, eu vou até levantar porque esse aqui está forte demais. Vamos lá. Preste atenção no que ele vai mostrar para vocês agora. Pessoal, isso aqui é a esquerda americana, tá? O canal de esquerda nojento americano. Vamos lá. Aí ele fala, presidente Biden, por favor, reconsidere e saia dessa corrida. Você lembra que ontem eu mandei um posto para vocês dizendo que o Biden pegou covid? Será que ele pegou covid? Dois dias atrás, o Biden disse, se eu ficar doente, eu saio da corrida eleitoral. Ontem o Biden disse que pegou covid. Não sei não, hein, pessoal. Será que ele vai pular? Eu ainda acho que ele fica. Mas as apostas estão dizendo que Biden vai sair. Vamos ver. Vamos continuar. Trump está liderando em Pensilvânia e liderando em Wisconsin. Então está indo em direção republicana. Também está liderando ali. Aqui está. Esse é um resultado que eu analisei, tá? Esse resultado é o que nós analisamos juntos. O Trump vai ganhar com 312 votos, né? Então, aqui já seria isso. Mas olha o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Em Nebraska, ele ganhou mais um voto. Em Nebraska. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque Nebraska é um dos dois estados que existe uma exceção da regra. Pessoal, ele está falando que os democratas não estão tão nervosos ainda, mas a grande verdade é que em Virgínia, o presidente Donald Trump também está liderando em Virgínia. Vamos lá. O presidente Donald Trump, ele poderia ter 330 votos ou mais de acordo com a esquerda americana. Vamos lá. Continua. Se você é um esquerdista, se você é um esquerdista democrata, existe ainda 16 semanas, você pode fazer alguma coisa. O que os democratas podem fazer? Qual o caminho? Pessoal, a gente tem que pensar aqui nos Estados Unidos o seguinte. Caminho para 270 votos. Qual o caminho? O presidente Donald Trump tem vários caminhos, vários caminhos. Ele pode ganhar Georgia em Pensilvânia, ele pode ganhar Arizona em Nevada, Georgia em Pensilvânia. São vários caminhos para o presidente Donald Trump ganhar essas eleições. Quantos caminhos tem o Biden para conseguir reverter isso aqui? Vamos ver quantos caminhos tem o Biden. Dá para acontecer? Ele falou, dá para o Biden conseguir virar, mas vai ser muito difícil. Quer dizer, os caminhos para o Biden são bem poucos caminhos. É um caminho bem apertado, bem difícil. Ele deve ganhar isso. Então, olha aqui. Vamos lá. Ele tem que ganhar aonde? Pensilvânia. Ele tem que ganhar aonde? Michigan. Então, ele tem que ganhar Michigan e Pensilvânia. Pessoal, eu vou mostrar depois para você o mapa de Michigan e Pensilvânia. Vamos lá. Quem é que aqui está aprendendo com a gente? Gente, o JD, de que estado é o JD? Bota no comentário aí. Que estado é o JD? Que estado é o JD? Vamos ver o que o pessoal está aprendendo aí com a gente. Estado de Ohio. Ohio está aqui. Esse aqui é Ohio. Fábio, Ohio está pegado aonde? Em Michigan. O Biden precisa de Michigan. Biden precisa de Michigan. O JD, ele é senador nessa área. Então, se você vê o norte de Ohio, pega Michigan. E ali é onde ele pode pegar muitos votos para o partido republicano. Então, vamos continuar. Para você entender o que é a saída do Biden como que é. Vamos ver a saída do Biden. Biden precisa de ganhar o azul e ele deve ganhar isso. Olha aquele número. Mesmo se ele fizer isso... Pessoal, olha o número, pessoal. Olha o número. Se o Biden conseguir ganhar Minnesota, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, ele fica com 269 pontos. 269 não ganha. Não ganha. Ele está ferrado. Isso é inacreditável. Ou seja, ele terá que ganhar Arizona, desculpa, Arizona ou Nevada. Ele não vai ganhar Arizona ou Nevada, esquece. Ou Georgia. Ele não vai ganhar Georgia back. Ou aquele pontinho de Nebraska. É a única chance dele. Então, o Biden tem, basicamente, um, talvez dois. Então, ele diz, o Biden, ele tem um ou dois passos para conseguir chegar a 270 votos. E o presidente Donald Trump tem vários passos. Então, o Biden tem um ou dois. Ou seja, o Biden precisa ganhar todos os Rust Belt. Então, o que acontece? Foi o que nós falamos. Vamos lá. Então, você vê que, por exemplo, uma das coisas que eu talvez não tenha explicado bastante para vocês é as exceções. Eu sempre expliquei para vocês. Se você ganha na Califórnia, você ganha os 54 votos. Ganhou na Califórnia, ganha 54 votos. Em Nebraska, olha que Nebraska, está vendo? Nebraska tem amarelo e vermelho. Ou seja, Nebraska é dividido em distritos. E o Biden está perdendo esse distrito. E esse distrito é muito importante para o Biden. Mas o mais importante é aqui. Peraí. Eu botei o raio errado. Burrão, botei o raio aqui. O raio está desse lado. Aqui. O raio, pessoal. Eu botei o raio aqui, burrão. O raio está aqui. Então, o que acontece? O raio, ele pega Michigan. Então, aqui está a jogada do presidente Donald Trump. Aqui está a jogada do presidente Donald Trump. A jogada de mestre é essa aqui. O presidente Donald Trump, ele precisa ganhar essa região. Então, o J.D., ele é daqui. É o J.D. Ele é de Ohio. E o raio está pegado aqui a Michigan. Então, ele acredita que essas pessoas que vivem aqui, no Rust Belt, eles têm... As pessoas são iguais, né? São pessoas que trabalham em mim, né? São pessoas... Então, todo o discurso do... E aqui no sul, ó... Por exemplo, se você olha o raio, ele ganhou o raio, ele é senador de Ohio. Michigan. As grandes cidades de Michigan, o Trump não tem como ganhar. Mas o Trump tem como ganhar essas partes aqui de Michigan. Essas partes, o Trump tem como ganhar. E o que acontece aqui, a jogada é o seguinte. Vou explicar para vocês a jogada. Sensacional. A escolha arrebentou. Foi a escolha perfeita do presidente. Olha o que ele falou. Aqui, ele fala que um político ruim, com policies ruins, enviou nossos trabalhos para México, enviou nossos trabalhos para a China. Por quê? Por que o nome do lugar é Rust Belt? O nome do lugar é Rust Belt, porque quando a esquerda dominou os Estados Unidos, a esquerda vendeu a alma para o diabo e pegou todo o trabalho dos Estados Unidos e eles enviaram para a China, enviaram para o México. Então, as pessoas que são trabalhadores de fábrica, os Blue Colors, eles perderam o trabalho, perderam o emprego. Estão desempregados. As cidades viraram uma cidade de ferrugem. Então, o discurso do J.D. foi totalmente sobre, olha como é que o Rust Belt, e ele falou Michigan, falou Wisconsin, ele falou todos esses estados várias vezes, mostrando para todo mundo que a estratégia dele é, enquanto o Trump trabalha nas outras regiões dos Estados Unidos, ele vai trabalhar na televisão e fazer campanha aonde? Pensilvânia, Michigan, Ohio, Minnesota, Wisconsin, é aonde ele vai estar fazendo campanha. Essa é a jogada. E continua, olha. Quando eu estava no colégio, no colegial, esse mesmo político, o Joe Biden, o mesmo Biden, que mandou nosso trabalho para o México, nossas fábricas para o México, o mesmo Biden fez uma negociação com a China, enviando o nosso trabalho, nossas fábricas para a China. Ou seja, ele está atacando diretamente no coração do Rust Belt. Biden também, ele votou em favor da invasão do Iraque. quer dizer, nossos filhos foram enviados para a guerra e os nossos trabalhos foram enviados para o exterior. Joe must go. Joe Biden, Joe Biden tem que ir. Tem que sair, tem que vazar. Eu concordo. Eu concordo. E de alguma forma, um desenvolvedor de real, de Nova York, pelo nome de Donald J. Trump, estava certo sobre todos esses problemas enquanto o Biden estava errado. E aí ele fala que o presidente Donald Trump estava certo em todos esses problemas e o Joe Biden estava errado. Ou seja, a estratégia está muito clara agora. A escolha do J.D. foi 100% estratégica, 100% de qualidade de votos, não quantidade de votos. O presidente Donald Trump não precisa de quantidade, precisa de qualidade. Quando eu falo qualidade, ele precisa de votos em estados específicos. Ele não precisa de votos da Califórnia. Ele não precisa de votos no Texas. Isso, Texas já está ganho, Califórnia já perdeu. Ele precisa de Pensilvânia, precisa de Michigan, precisa de Arizona, mas principalmente a Rust Belt. Aí ele falou o seguinte, ele falou que ele foi criado pela avó. Ele é um cara muito pobre, cresceu muito pobre. Quem assistiu o filme dele, sobre a vida dele, você assistiu? Eu tive a oportunidade de assistir novamente, assisti novamente, ótimo filme. Mostra uma pessoa que lutou e cresceu. Uma pessoa que cresceu muito pobre e conseguiu lutar por muito mérito, conseguiu vencer. Ele foi criado pela avó. Ele falou muito bem da avó dele. Ele falou coisas como que a avó dele disse que ele não parasse de andar com esses drogados. A avó ia passar por cima, o carro ia passar por cima desses drogados. Ele falou que, quando a avó morreu, eles descobriram várias armas na casa. Eu acho que ele falou nove, nove armas na casa. Ou seja, a avó tinha arma em tudo quanto é lugar. Ele falou muito bem da avó e disse que a avó o salvou. E a mãe dele era uma pessoa que, infelizmente, se envolveu nas drogas. E, graças a Deus, ela está limpa, que a gente fala aqui, eu acho que é limpa, clean, por dez anos. Insensacional. Ela estava presente. Então, ele falou muito bem da avó dele, que já faleceu, e falou muito bem da mãe dele. Então, preste atenção. Ele é um rapaz que nasceu sem pai, mãe solteira. Olha a história do cara. O cara é branco, pobre, nasceu de uma mãe solteira, aonde ela está envolvida nas drogas e foi criado pela avó. Essa é a situação desse cara. O cara conseguiu estudar. A mãe dele era super inteligente, mas, infelizmente, caiu nas drogas. E ele estudou, conseguiu ser muito bem, terminou o high school. Ele entrou no exército para lutar pelos Estados Unidos. Ele foi um marine, aonde foi enviado para o Iraque, aonde várias pessoas morreram. Ele é totalmente contra essa briga, porque ele, chegando no Iraque, ele viu que o sistema estava enviando eles para o Iraque, não eram para estar ali, mas defendeu os Estados Unidos. Voltou da guerra no Iraque, foi para a Universidade de Ohio, se informou, uma das melhores universidades dos Estados Unidos, e foi para Yale, para college. Ali, ele encontrou a sua esposa, a sua esposa, que é filha de imigrante. Eles têm três filhos, são um casal sensacional, são pessoas que acreditam em Deus, são pessoas que têm muita moral, e, sem dúvida, é alguém que pode ser o futuro presidente dos Estados Unidos. Sem dúvida. Sem dúvida. E, cara, a jogada aqui para colocar ele foi sensacional. É que, às vezes, a gente, às vezes, não entende quando o presidente Bolsonaro faz um jogo, quando o Donald Trump faz um jogo. A realidade, pessoal, que nós olhamos para o presidente Bolsonaro e olhamos para o presidente Donald Trump, eles não fazem nada sem pensar. Às vezes, a gente não entende o porquê que eles estão fazendo, mas, lá na frente, a gente entende. Agora eu entendo. porquê que ele escolheu o J.D. Vance. Agora eu entendo. Agora eu estou... É como eu falei para vocês. Se escolhe uma mulher, é para atrair mulher. Se escolhe um latino, é para atrair um latino. Se escolhe um negro, é para atrair negro. Se escolhe um branco que cresceu pobre, que trabalhou, que é um blue color, é para quê? É para trazer os blue colors. É para trazer os blue colors. E quando você vê ali o Estado, que eu botei para você, Ohio pega a Michigan, você não vai ganhar as grandes cidades. Não precisa ganhar as grandes cidades. Para que a gente ganhe do Biden ali, nós precisamos de 10 mil votos. A pergunta é, alguém que vai ficar na televisão falando para o povo que é o seu povo, você não acha que ele consegue 10 mil votos? Com certeza que sim. e essa é a jogada. Então, por que eu mostrei isso para vocês? Mostrando para vocês que sim, existe uma virada de jogo. Mostrando para vocês que sim, nós, quando nós estamos unidos, nós conseguimos vencer o sistema. O sistema tem em seu lado um bilionário chamado George Soros. Hoje, o povo livre tem um bilionário chamado Elon Musk. E digo mais, se você visse a lista dos bilionários que estão vindo para apoiar o presidente Donald Trump, você não tem ideia. Vários bilionários estão indo para cima e colocando dinheiro. O Elon Musk já disse que serão 45 milhões, 45 milhões por mês para a campanha. Sem encontrar com os outros bilionários que estão apoiando o presidente Donald Trump nesse momento. Estão brigando contra o sistema, batendo de frente com o sistema. Então, você tem que acreditar que sim, nós podemos vencer o sistema. É difícil? É. É muita luta? É. Mas se a gente se une e a gente vai com tudo para cima do sistema, nós vencemos. Nós vencemos. Quando eu falava para as pessoas que nós iríamos virar o jogo, era só choradeira e dizendo que isso nunca ia acontecer. Quando eu falava nos Estados Unidos que o Trump vai voltar ao jogo, era ninguém que ele acreditava. Já falei para vocês várias vezes, o Trump pode ser preso ainda, mesmo sendo preso, ele vai crescer. Eles podem prender o Trump, porque existe ainda um crime. Dos 94 crimes, só sobraram um. Tentaram matar o Trump, não conseguiram. É aquela coisa, o presidente Donald Trump recebeu um tiro por vocês e vocês não podem dar um voto para ele? O presidente Bolsonaro recebeu uma facada por vocês e vocês não podem dar um voto para ele? Obrigado. Obrigado.